Bom pessoal, esse é o Nissan Kicks 2016, versão SL, motor 1.6, câmbio automático para ser mais específico CVT. O objetivo do vídeo é demonstrar para quem tem interesse em adquirir o veículo semi novo ou ao mesmo zero, o resultado de manutenção aproximadamente após 3 anos de uso e seu consumo urbano. E para mais novidades automotivas e de motocicletas, se inscreva no canal. Começando dando um panorama do interior do veículo para vocês, desta versão SL que traz bancos de couro, com revestimento também no painel e nas portas em couro, câmbio automático CVT, botão Start Stop, ar-condicionado digital, uma zona e a central multimídia, além do volante multifuncional. O veículo tem uma inicialização do seu painel bastante interessante e como já era de se esperar, o veículo não apresentou nenhuma falha mecânica ou pane ao longo do tempo do seu uso. Estamos apresentando aqui o registro de revisões programadas da Nissan a cada 10.000 km, sendo a primeira realizada em 2017 e duas em 2018, sendo que a última foi feita com a quilometragem 35.501. Internamente, houve necessidade de substituir a lâmpada que mostra a posição da alavanca do câmbio. Outra lâmpada que houve necessidade de reparo foi a do farol de milho do lado esquerdo. E por fim, também houve necessidade de substituição da lâmpada da lanterna traseira do lado direito. Vou mostrar para vocês agora as condições do pneu após 36.000 km rodados, rodados em sua maioria em perímetro urbano na cidade de São Paulo. Veja aí que não atingiu a marca para fazer a substituição dos pneus, isso tanto dianteiro quanto traseiro, obviamente que foram feitos os rodízios e alinhamento e balanceamento. Outra dica que quero deixar para vocês, que neste caso, com 36.000 km, Não há necessidade de substituição de pneus, exceto por dano. E se houve substituição de pneus de veículos com quilometragem baixa, desconfie, pode indicar adulteração de quilometragem. Compare a data de fabricação que está em todo pneu, que vem em semanas e ano. Neste caso, semana 48 de 2016, e o veículo é de 2016, então os pneus são originais. Agora vamos para o ponto forte do veículo, que é o seu baixo consumo. Ele está dando 9,6 km por litro, com uma velocidade média de 21 km por hora, em perímetro urbano, no álcool, dentro da cidade de São Paulo e ainda com o ar ligado. O veículo é utilizado para se deslocar ao trabalho, então pega o trânsito na parte da manhã bem pesada da cidade de São Paulo e o mesmo acontece para o retorno para casa por volta das 7 da noite. Bom pessoal, essa é a experiência que temos com o Nissan Kicks, que queremos passar para vocês. Carro totalmente recomendado, obviamente, pelo consumo, conforto e confiabilidade. Espero ter ajudado. Não se esqueça de deixar seu like, se inscreva no canal para receber mais novidades automotivas. Um abraço e até o próximo vídeo.